Doce horas, estrelando Richard D. Versão para as negras. Seria bem melhor se dividíssemos por dois ao invés de por três. Jimmy! Olá, velho. O que é que você está fazendo? Qual é a ideia? Ele. Vamos logo, mocinha. Qual a quantia? 80.106 dólares, senhor Constant. Você e os dois barbeiros esqueceram-se que façam uma verificação das minhas roletas. Não é minha culpa, chefe. Me ameaçaram. Eu sabia que vocês eram ambiciosos, mas não sabia que eram burros. Espere, não perca tempo usando a sua imaginação. Isso dá certo quando fala com alguém que quer ajudá-lo. Isso requer imaginação? Abra essa porta quando eu bater. Abra essa porta quando eu bater. Onde está Constant? Eu não sei. O que houve com o homem que estava aqui? Nick Green? Lembra-se da última vez que refresquei sua memória? Está bem. Ouviu o Sr. Green dizer que ia para o apartamento dele com o Sr. Costan? Até um dia, meu caro. Esse moleque não sabe nem as horas. Leve a moça e veja se a faz falar. Talvez eu poupe trabalho. Eu logo vi. Seu dinheiro está num lugar bem seguro. Numa caixa com fecho automático. Onde está a chave? Solta essas duas pessoas e nós dois iremos buscá-lo. Ei, uma boa ideia. Mas não exatamente a minha ideia. Vamos, produza essa chave para mim agora. Acho que quer deixar esses dois inteiros. Isso parece muito gentil para mim. Certo. Dê-me a chave e então tomará meu carro e levará seus amigos. Está louco? Não, não está. Eu prefiro andar. Parece muito justo para mim. Olha lá. Deixa eu chegar. Tchau. A CIDADE NO BRASIL